Um poeta chamado, no Rio de Janeiro, chamado Luiz Perequê. Ele tem uma música muito bonita, deputada Mônica, que chama Eu Brasileiro. Linda. Lembrei da Clara Nunes. De Paraty. Luiz Perequê de Paraty. Paraty. Exatamente, de Paraty. Para nós, Eleomar. Maravilhosa. Ele diz assim, eu brasileiro, euroafroíndio eu. Euroafroíndio eu. Merece baixar, é linda, a letra é linda. Presidente, essa semana, a professora Cinda Gomes, da UFRJ, estava lembrando do incêndio no museu e das mais de 40 mil gravações de línguas e dialetos que a gente perdeu. Perdemos para sempre. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Axé. Nada mais a tratar na segunda sessão... Tepho.